Este foi o primeiro Rally Paper das Associações de Moradores do Conselho de Cascais. Conseguimos juntar aqui 31 associações de moradores de todo o Conselho, neste convívio deste Rally Paper, acima de tudo também como reconhecimento do trabalho que estas associações de moradores, de forma voluntária, fazem, disponibilizando o seu tempo, de forma voluntária, para bem da sua comunidade. É um trabalho extremamente importante e o qual a Câmara Municipal de Cascais muito aprecia, porque muitas vezes é também através das associações de moradores que conseguimos chegar mais perto dos munícipes. Estamos aqui neste convívio, portanto com muito gosto e a participar também nela. Acha que estas iniciativas são importantes? São muito importantes para todos nós, para as associações se conhecerem uns aos outros e para a comunidade inteira. Conhecemos as outras associações, que já são bastantes no Conselho, e também sabemos onde é que elas ficam e pelo convívio, assim, claramente.